Certo, Júnior. O problema maior que eu encontro com os meus alunos, a reclamação de todos, é como que eu posso ser perseverante, como que eu não desisto no meio do caminho, como que eu posso conseguir alcançar os meus objetivos? Para responder essa pergunta, eu vou falar sobre uma ferramenta, quatro passos para nunca desistir. Perfeito. Pode ser? Claro. O primeiro passo é o passo da identidade. É a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender, identidade, para nunca desistir. Então, aqui nesse primeiro passo, nós precisamos responder uma pergunta. Quem sou eu? Essa é uma das cinco perguntas mais difíceis de serem respondidas. A resposta mais próxima da verdade, dessa pergunta, é eu sou quem eu acredito ser. Eu sou quem eu acredito ser. Por que que, né, talvez os seus alunos estejam se perguntando, o que tem a ver a minha identidade com o inglês? É. Porque eu só consigo fazer aquilo que eu primeiro acredito ser. A galinha, ela cisca, ela come milho, ela come minhoca, porque ela é galinha. A águia voa, a águia caça, animais maiores, porque ela é uma águia. Então, nós vivemos como seres humanos por causa da nossa identidade de ser humano. Então, se eu acredito que eu tenho capacidade para falar inglês, se eu sou o cara que tem conhecimento suficiente, habilidade suficiente, capacidade suficiente para falar inglês, então, nesse primeiro passo, ela vai ficar mais fácil, entendeu? Então, por isso eu preciso trabalhar a identidade. E é a resposta, a melhor resposta aqui, então, para essa pergunta, quem sou eu é, eu sou quem eu acredito ser. Isso faz muito sentido, porque a maioria dos alunos chegam já com traumas. Eles já chegam, eu acho que eu não sou bom em inglês. Primeira coisa que eles me falam, não sou bom em inglês, eu acho que eu não gosto de inglês. Isso por causa das experiências passadas. E aí, é bem interessante você fazer esse comentário, porque o que formata nossas crenças? Eu sou quem eu acredito ser, mas eu acredito no quê? Eu acredito nas experiências que eu tive no passado. Então, se eu tentei abrir cinco empresas e as cinco empresas faliram, essas experiências me fazem crer que eu não sou um empreendedor. Então, eu vou lá, eu vou logo procurar um emprego, assinar carteira, fazer qualquer outra coisa da vida, fazer um concurso público, porque eu já me convenci de que não sou o cara para abrir uma empresa. Ou o contrário, eu abri cinco empresas e as cinco são um sucesso. Para eu abrir a sexta agora é muito mais fácil, porque eu tenho uma crença. Eu faço, eu consigo, porque eu já tenho as experiências. Você vai em um restaurante e você é bem atendida e a comida é maravilhosa. Você teve uma boa experiência, então você acredita que aquele restaurante é bom. Mas a única vez na vida que aquele restaurante foi bom, foi no atendimento foi bom, foi naquele dia que você foi. Você deu sorte. E, de repente, aquele restaurante nem é bom. Mas você teve uma boa experiência, então você acredita que é bom. Então, as experiências nos fazem, nos formatam as nossas crenças. Então, eu tive uma experiência negativa com o inglês. Fiz um curso, fiz dois cursos, fiz três cursos, quatro cursos e até hoje eu não entendi o to be. É bem isso. Não é? E aí, agora eu tenho a oportunidade de fazer o curso novamente agora com a Silo Catelli. E aí, eu começo com essa crença. Eu vou me esforçar. Tá bom, eu vou tentar mais uma vez. Mas já tentei cinco vezes, seis vezes e não consegui. Essa crença, ela é muito limitadora. Você sabia que nós conseguimos guardar uma informação de cada 100 que recebemos? Agora, imagina eu não acreditando que consigo absorver essas informações. Daí, cai drasticamente. A única informação que você guarda dessas 100 é aquela que você já sabe. Sabe quando se pede Uber? E aí, mostra lá no celular que está vindo um Fiesta branco para te pegar. E aí, você, de repente, se atrasa e acaba a bateria do celular. Aí, você chega ali na frente, o Gustavo já está esperando um outro Uber. E para ele, né? Gustavo, para quem não sabe, o Gustavo é o esposo da Sibeli, né? O Gustavo está lá esperando o Uber. E para ele, o carro que está vindo, ele vai para outro lugar, é um Fiesta vermelho. E aí, você chega e pergunta para ele assim, já chegou um Fiesta branco aqui? Ele vai falar o quê? Não vi. Não vi. Porque ele está esperando um Fiesta vermelho. Ele nem sabe que tipo de carro passou. A mente dele está programada para ver um Fiesta vermelho. Então, na sua mente funciona da mesma forma. Quando você começa a fazer um curso, ouvir uma palestra, uma aula, a sua mente vai captar aquilo que você estava programado para ver. Aquilo que você já estava esperando. Então, os alunos que já fizeram cursos de inglês, quando você falar algo que eles já ouviram, eles vão... Ah, entendi. Que eles já ouviram. As coisas novas que você vai passar, eles vão ter dificuldade para entender. Eles vão ouvir mais vezes. Então, são as experiências... Voltando, né? São as experiências que formatam as crenças. E aí, existem dois tipos de experiências. Existe a experiência externa. Sobre essas, nós não temos controle. São as coisas que acontecem na vida aí, né? São as experiências externas. E as experiências internas. As experiências mais fortes para formatar crenças são as internas. Mas nós somos formatados mais pelas experiências externas. Porque não sabemos utilizar as experiências internas. Experiências internas são imagens mentais. Imagens mentais. Mais emoção. Então, quando você tem uma imagem clara, exata, nítida, perfeita, a ponto de gerar em você uma emoção, você está tendo uma experiência. Então, se você se imaginar... Você já foi para os Estados Unidos, né? Sim. Você antes de ir, se imaginava lá? Nas lanchonetes. No restaurante, conversando e tal. Interagindo. E aquela imagem, ela era forte o suficiente para criar em você uma emoção, uma expectativa de estar lá. Então, eu posso fazer isso em casa, mesmo sem a expectativa de ir para os Estados Unidos. Eu posso me ver falando inglês. Eu posso me imaginar falando inglês. E às vezes a minha vontade de falar inglês é tão grande que essa imaginação pode gerar em mim uma emoção, entusiasmo. E aí fica uma leitura. O meu cérebro faz uma leitura. Isso já aconteceu. Eu já estive nos Estados Unidos. Eu já falei inglês. Eu sei falar inglês. Eu sei me expressar. Então, aquela crença, aquele bloqueio que eu tinha, ele começa a enfraquecer. Porque o meu cérebro, ele tem aqui na região posterior, a região posterior é onde nós vemos as imagens. Então, você vai, se você olha para uma árvore, a árvore você não vê no globo ocular, você vê na região posterior, no cérebro. E essa região é a mesma região da imaginação. Então, o teu cérebro não sabe diferenciar. Não sabe se ele está vendo realmente ou imaginando. Então, se você imaginar com vontade, você consegue ter uma memória. Dependendo da imagem, você começa a ter sensações físicas, fisiológicas. Dependendo da imagem, você tem medo de altura, você se imagina andando na beira de um abismo, você começa a ter reações. Eu tenho medo de altura e tenho medo de parques, de diversões. Brinquedos radicais. Brinquedos radicais. Quando eu vejo alguma coisa assim, a minha mão já começa a suar. Eu não estou lá, mas a minha mente não sabe que eu não estou lá. A imagem, o que eu estou vendo, é como se fosse real. É por isso que você está assistindo um filme lá, de tubarão, e você fica com o pé para cima do sofá, porque parece que vem um tubarão do baixo do sofá e vai cometer o pé. Porque a tua mente, ela não consegue diferenciar a imagem de realidade. Interessante. Então, essa imaginação, quando ela é nítida, clara, ela pode provocar uma emoção. E ao provocar uma emoção, cria uma experiência. E essa experiência é interna. E essa experiência interna formata a sua crença, de acreditar que você pode sim falar inglês. Quando você, de fato, vai para os Estados Unidos e vai se comunicar, vai falar com alguém, você já não tem aquele bloqueio que impede você de interagir, de falar, de se expressar. Porque, tecnicamente, não é a primeira vez. Eu já fiz aquilo várias vezes na minha mente. Não, já aconteceu aqui 50 vezes. Entendi. Quantas vezes você vai para os Estados Unidos? Sete, oito. Sete, oito vezes. Se você vai agora na próxima vez, você está em julho, né? É. Você vai em julho para os Estados Unidos. Você vai chegar lá, já não é mais fácil do que na primeira vez? A primeira vez eu estava com medo da imigração. Dessa vez eu estava sozinha. Depois eu vi que passa. Não tem problema nenhum. Então, o ideal para aquele aluno que tem algum trauma, antes dele começar a estudar, de repente ele tirar ali uns cinco minutos, fechar os olhos e fazer esse exercício. Exercício de imaginação. Concentração, foco total, porque essa imagem precisa ter nitidez suficiente para gerar uma emoção. Perfeito. E aí ele cria experiência. E ele pode criar gatilhos nesse momento. Por exemplo, nós estamos aqui mexendo na caneta assim, né? Mexendo na caneta. Isso aqui pode ser um gatilho. Enquanto eu estou imaginando... Entendi. Enquanto estou tendo aquela emoção, eu posso mexer assim na caneta. E quando eu mexo na caneta, eu estou criando um gatilho. Eu estou conectando emoção mais imagem mais... Tato aqui. Tato. Exatamente. Mas esse, né? É um... Pode chamar isso além de tato, né? Sei lá. Um gesto, né? E aí depois... Eu tenho o costume de fazer isso. O tempo todo eu faço isso. Então, enquanto eu estou fazendo isso, esse gesto, eu estou recebendo informações inconscientes de que eu sei falar inglês. Porque isso já aconteceu. Então eu sinto aquelas emoções positivas que me dão mais fluidez, liberdade para falar e me expressar. Entendi. Agora, se eu tenho, né? Eu, por exemplo, tive muitas vezes na vida a experiência de querer falar inglês com o cara e na hora eu esqueci de falar, me fugiu do morning, né? Eu não conseguia falar. Me travei. E aí, se eu vou falar uma segunda vez, qual foi a primeira experiência que eu tive? Negativo. É, tem que tomar cuidado. Então eu já nem vou. Porque a primeira experiência foi frustrante, foi horrível. Muita gente já passou por isso. Então, e aí eu não quero mais. Mas e se eu tiver uma nova experiência dentro de casa, interna, sozinho? Mas aí eu tenho que ser inteligente, é claro, para criar uma imagem perfeita, né? Aquela imagem de sucesso, aquela coisa assim extraordinária. Ah, mas eu não consigo nem me imaginar. Então eu posso pegar a imagem da Sibeli. Posso pegar a imagem da Sila Cateli. E com essa imagem, eu me vejo falando como se fosse ela. Você já viu? Eu não sei você, né? Mas eu já prestei muita atenção nisso. Uma vez eu comprei um curso de vendas online. Comprei um curso de vendas online. E aí o professor tinha um jeitão de falar. Muito peculiar assim. E aí hoje, eu olho assim, passando ali, vendo ali YouTube, vídeos no YouTube, feed e tal. Eu vejo alguns caras falando. Eu sei que ele comprou o mesmo curso que eu. Ele fez o curso que eu fiz. E está vendendo. Por quê? Pelo jeito de falar. Pelo jeito de falar. Porque ele modelou o mentor lá. Exatamente, o mentor. Por que a mente dele fez isso? E quando ele começou a fazer o curso, ele se imaginou falando. Qual era o padrão que ele tinha? O padrão do mentor. Ele não tinha outro padrão. Ele pegou aquele padrão, porque aquele padrão vendeu para ele. Então é com esse padrão que ele quer vender. E sem saber exatamente dessas técnicas da PNL, eu falo isso para os meus alunos. Nos áudios para treinar, eu falo. E tem o jeito que eu falo, o tom, se é mais rápido ou se é mais devagar. Para pegar a frequência da fala, né? Isso. Legal. Tem uma ferramenta interessante aí, né? E esse é o primeiro passo só, né? Saber da sua identidade. Acreditar que você consegue falar inglês, independente das experiências. É praticamente acreditar que eu sou americano. Um nível acima já isso aí. Eu falo como eu falo e eu tenho capacidade de falar sem sotaque. Mais um nível assim ainda. Mais um nível assim, eu tenho que ir a outra. Porque se eu acredito que eu posso falar sem sotaque, então falar com sotaque para mim é... É fácil. É fácil, entendeu? Então eu sempre tenho que jogar a minha crença, a minha mentalidade lá para cima. Eu falo isso no curso do IELTS, numa prova que eles precisam fazer lá, né? Para fazer essa certificação. Eu falo mira na lua, porque se você errar, no mínimo, você estará entre as estrelas. É isso aí. Perfeito. É isso aí. Identidade. Então, você pode falar inglês, independente do que aconteceu. Daqui para frente você pode criar novas experiências, mesmo que seja na sua mente, em primeiro lugar. Isso. Você não precisa ficar só com as experiências negativas, as experiências externas. Você pode criar novas experiências, e essas novas experiências vão criar em você emoções positivas. E isso vai fazer com que você tenha mais postura, mais vontade, mais... Como é que eu posso dizer? Para arriscar, para ir conversar, para... Confiança, né? Mas confiança. Você pode ter mais confiança. Vem na minha cabeça em inglês primeiro. Mesmo tendo experiências negativas, você pode criar novas experiências agora para ter mais confiança. Bom, esse então foi o primeiro passo, a identidade. Nós vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Vamos para a próxima aula com o segundo passo. Tchau, tchau.